Câmara Claquete, de volta aqui com vocês, a Jornada do Jardineiro, do êxodo urbano ao bem viver no campo. Hoje a gente vai gravar o terceiro episódio, estou aqui em companhia do Vitão, Victor Sintra, que tem feito essa ponte muito bacana entre os comentários, enfim, todas as reações das pessoas, os e-mails, tudo que a gente está recebendo, e feito essa ponte maravilhosa aqui para a gente poder conversar, e ele tem incorporado um pouco da voz da audiência, que tem sido muito boa, e eu agradeço muito a companhia de vocês nesse trabalho, nessa jornada do Jardineiro, da gente lançar o olhar e o foco sobre as coisas que a gente realmente consegue atuar e melhorar o território imediato, com as relações imediatas. Vitão, brigadão, bom dia. Bom dia, Eurico, obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está assistindo a gente. Vamos para um episódio que é um episódio que a maioria das pessoas pula de uma forma que nem percebe que pula, a tomada de decisão. E é o que você vem falando desde 2018, do seu trabalho, basicamente, sobre tomada de decisão. 2018, 2019, não, 2017. A primeira formação que eu fiz no gerenciamento político foi em 2014 com o Brian Wilberg, um consultor do Zimbábue, que mora na Austrália, um cara muito bom. Depois eu tive um trabalho muito bacana também com o Green Hand, que é um outro consultor de gerenciamento político, que ele trabalha mais com a área de pastagem. Vem de uma relação já de bastante tempo também, aprendendo muito e trocando, e virou uma amiga que eu tenho, assim, que ajuda em alguns momentos, que é a Sarah Seivre, que é a filha do Alan Seivre. Então, é uma jornada de muito tempo buscando entender, aplicar e divulgar a tomada de decisão holística. E é interessante que você falou, porque é um negócio meio escondido, a gente toma decisão o tempo inteiro e não sabe, né? É um negócio interessante. Então, hoje é sobre a grande decisão de ir para o campo, ou a grande decisão de mudar de vida. Acho que antes de chegar nessa decisão, talvez passear um pouco, como é que você chegou nesse cerne, né? Como você fala, você foi radical, você foi na raiz do problema. Como é que você chegou a esse ponto de perceber que a raiz do problema era uma decisão? Eram as decisões ou são as decisões, né? Vitão, tem umas coisas na vida da gente que a gente não consegue compreender e não consegue, talvez, explicar, assim, verbalizar por completo a sensação. Eu, em 2013, eu vivia uma situação já um pouco complicada. Eu estava no meio do meu processo de migração para a Austrália, para conseguir a cidadania e tal. Foi um processo bem conturbado. E eu estava num relacionamento, um relacionamento muito difícil, num relacionamento que já vinha com o palindro, uma falência afetiva, né? E era uma pessoa que tinha um certo interesse nesse mundo mais holístico das terapias. Então, é uma coisa muito engraçada. Eu vi a palestra do Alan Sebra no TED Talk, a palestra dele saiu em 2013, e foi uma palestra que até hoje ela tem uma audiência enorme, são milhares e milhares de pessoas assistindo aquela palestra. E eu assisti àquela palestra, e eu fechei o computador, assim, eu falei, caramba, vai ter um negócio aqui muito importante. Aquilo ressoou muito forte comigo. Mas eu não consegui entender muito bem. E aí, na época, eu peguei essa namorada e botei ela para assistir e tal, e ela assistiu, e eu fiquei em choque, porque ela olhou para mim e falou assim, eu não entendi nada, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui. E ela, que era a pessoa mais, assim, voltada para as coisas mais sutis, com mais integralidade, integralidade no sentido de abarcar as sutilezas da vida, tanto quanto as coisas mais materiais, mais mundanas. E aí ela assistiu, olhou para mim e falou, você está meio doido, isso aqui não tem nada a ver, não entendi nada isso aqui, negócio de animal, de pastagem, com desertificação, não entendi nada. Enfim, não ressoou naquele momento para ela. E aí eu assisti aquilo de novo e tal, e tinha alguma coisa ali que eu não entendia muito bem o que era. Em 2014, poucos meses depois, eu tive a oportunidade de fazer esse curso com o Brian. O gerenciamento turístico já estava no radar, eu comecei a olhar os vídeos, comecei a ir atrás das coisas e tal. E esse curso que eu fiz em 2014, era um curso bancado em parte pelo governo australiano, e ele fornecia todo o material educativo do gerenciamento turístico. O livro-texto, o livro de exercícios, um fichário de ajuda com o planejamento das pastagens, uma série de coisas. Mas eu fiquei encantado no curso, e aí eu pude entender com uma profundidade maior essa questão da integralidade das decisões. Uma coisa que eu sofri muito na minha vida, eu cresci numa família que repetia muito que ou você tem segurança, ou você tem segurança financeira, ou você atua nas suas vocações. E isso bombardeado desde a adolescência, quando você está estudando possibilidades de como se viabilizar no mundo, ficou gravado em mim de maneira muito forte. Só que eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito sem freio, assim, muito... Eu não sei explicar, eu não dou muito certo com o negócio de trabalhar para os outros, assim, né? Eu não funciono bem com o chefe. Eu funciono muito bem com mentores. Quando eu tenho um mentor muito bom, eu consigo trabalhar em equipe satisfeito. Mas a noção do chefe, da hierarquia e tal, eu não funciono. E aí, restava para mim, então, viver as vocações. Porque a minha família falava o tempo inteiro, ou você vive as vocações, ou você vive a segurança. Aí eu falei, bom, se a decisão é essa aí, então eu vou viver as vocações. Então eu vou viver perigosamente. E isso me projetou. Paradoxalmente, eu fiquei muito bom, assim, eu passei muitos anos como educador. Eu tenho uma formação em educação física, tenho uma formação em fisiologia do exercício, uma pós-graduação. Depois eu fiz um... uma lato de ciência em sociologia, que acabou levando para o doutorado em sociologia e tal. E durante todo esse tempo, ensinando capoeira em vários países do mundo. Estudando desenvolvimento comunitário. E sempre que eu estudava desenvolvimento comunitário, eu fazia uma analogia com os programas de fomento cultural, né? Que tem muito usando a capoeira pelo mundo inteiro. Educação intercultural e tal. Então eu sempre trazia essa coisa da sociologia e da cultura popular brasileira como coisas comuns. E aí me projetou, porque esse viver perigosamente fez com que eu abraçasse com muita força as minhas vocações. Só que com um ponto cego gigante. Eu nunca fiz um planejamento financeiro da minha vida. Quer dizer, até aquele momento, né? Então, realmente, eu vivi perigosamente. Eu abracei as minhas vocações. Quando eu fiz esse curso com o Brian, já tinha assistido várias coisas, já tinha assistido a palestra e tal, eu entendi essa questão da integralidade das decisões. A gente tem uma crença de que a gente consegue resolver um problema financeiro isoladamente. Ou que a gente consegue viver as vocações isoladamente. Ou que a gente consegue proteger a natureza isoladamente. O que a gestão holística traz para a gente é que aqueles três círculos que as pessoas ensinam para a gente, o social, o ecológico, o econômico, e no meio tem uma interseção que eles pintam ali, e falam assim, aqui está a sustentabilidade. Aquilo ali é igual o pote de ouro no final do arco-íris islandês. Isso não existe. Aquilo ali não existe. O que existe, e o estudo da gestão holística traz isso para a gente muito claro, porque ele é baseado em uma alfabetização ecológica muito profunda, o que existe é assim, a gente está o tempo inteiro sobre um ecossistema. O tempo inteiro. Todas as nossas relações humanas e comerciais, ou seja, econômicas, elas estão o tempo inteiro em cima de um ecossistema. Elas estão por completo sobrepostas e o tempo inteiro funcionando ao mesmo tempo. Então, a realidade é que a gente tem essas dimensões sobrepostas e elas estão sobrepostas em cima de um ecossistema. Pode ser o sítio, pode ser a microbacia, a biorregião, pode ser o município, o estado, o país, eventualmente o planeta inteiro. Essa é uma realidade biofísica. Todas as nossas relações sociais, afetivas e econômicas estão sobrepostas por completo a um ecossistema. Só que a gente tem um modelo de pensamento econômico que ele acha que a economia está fora do ecossistema e que ela faz a gestão dos recursos naturais. Quando a gente fala isso para as pessoas que têm uma verba mais ecológica, elas concordam na hora. É fácil entender isso. Realmente a economia acha que está acima e tal e a gente faz um caos. Só que não é só a economia. A nossa tomada de decisão inteira em qualquer área do nosso viver, social, econômico ou ecológico, ela parte do pressuposto de que nós não estamos ligados àquele ecossistema. E o que essa decisão integral faz é amarrar, no momento que a gente tem que tomar uma decisão, é amarrar a saúde do lugar que a gente pisa. Ela é integral por isso. Primeiro eu tenho que olhar a saúde do lugar, eu tenho que olhar a minha saúde e aí eu tenho que olhar a saúde da minha economia. Eu estou falando da minha economia, eu estou falando de PIB, estou falando da minha economia ou da economia familiar. Então, no momento da decisão, a gente não toma a decisão para resolver um problema econômico, a gestão holística ela tem essa pegada que é do Buckminster Fuller, que é do Bill Morrison, de todos esses ecologistas profundos, do Aldo Leopold, que é você tomar uma decisão que torna o problema obsoleto. Você não toma uma decisão para resolver o problema. Você resolve, para voltar na sua pergunta, você resolve na raiz por que aquele problema surgiu e ele some. mas eu levei um ano e pouco para chegar nesse entendimento. E aí, de lá para cá, isso tem em 2014, enfim, tem quase 10 anos, uns 10 anos já. Entendi. É um tempo ainda. Bom, pelo que eu entendi, a gente tem motivos, no caso da sua vida, você teve muitas dores, muitas dificuldades que fizeram você enxergar, no momento que você assistiu a essa palestra do Savory, essa conexão. Eu não sei se nessa palestra ele falava sobre consequências indesejadas, mas talvez você tenha feito uma analogia. Como é que foi esse processo? Para você ver que a forma que você estava vivendo era para além do manejo de uma área. É o manejo da sua vida. que, como você bem traz do seu trabalho, é o social, o ecológico e o econômico. E o social, se a gente for abrir ele, que a gente considera um social, a gente tem um indivíduo também. E você se viu ali, né? Sim, o social, ele é composto pelas nossas relações, mas as nossas relações partem da gente. Quando eu falo dimensão social, e é até bom você perguntar desse maneira, porque às vezes eu acho que para mim já está tão interiorizado que eu não explico. A dimensão social, ela inerentemente precisa averiguar a saúde mental, física e afetiva do indivíduo. Porque é a partir da saúde mental, física e afetiva do indivíduo que a gente consegue construir relações sociais saudáveis. E eu tenho usado um pouco a brincadeira de relações sociais superavitárias, né? O que eu quero dizer com superavitários nas nossas relações? você consegue sempre ajudar, inspirar e articular ações positivas nas suas relações no dia a dia. Você não é aquela pessoa que está o tempo inteiro sendo apoiada ou pedindo ou exigindo. Você é a pessoa que está o tempo inteiro dinamizando, articulando. E isso, obviamente, em alguns momentos você vai ser apoiado, em outros momentos você vai apoiar. Mas o balancete dessas relações ele é positivo no sentido de que quando alguém, enfim, quando as pessoas fazem uma análise de quem você é nas suas relações sociais e afetivas, você é enxergado como uma pessoa importante ali, né? Que inspira, que cuida, que é gentil, que é solidária. Então a gente precisa desse superavitismo social. Ele parte do indivíduo. Se você não tem um cuidado com a sua saúde, de novo, física, emocional, mental, afetiva, você não consegue construir essas relações. E aí, as consequências indesejadas, elas têm uma área do pensamento acadêmico que se chama pensamento sistêmico. O Severy usa um pouco dessa questão também, né? Você só entende as consequências indesejadas quando você entende o cerne de uma decisão. E aí, o cerne da decisão é o seguinte, a gente praticamente sempre nas nossas vidas, a não ser quando a pessoa vai para São Tomé das Letras, bebe um chá diferente e acorda com uma tatuagem no outro dia. A não ser quando você vai para São Tomé das Letras, as decisões nas nossas vidas, elas são baseadas no problema, no desejo e numa necessidade. E toda vez que a gente tem um problema ou desejo ou uma necessidade, a gente foca no problema, no desejo ou na necessidade. E esse foco exclusivo ele tira da equação outras dimensões. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem um foco ecológico muito forte, tem um complexo de herói, de heroína, eu falo, ah, eu vou comprar uma terra mais degradada possível e vou salvar aquela terra. É louvável, não acho ruim, mas é um complexo de herói. Aquela pessoa, muitas vezes, ela faz isso negando a dimensão econômica. Então, ela se lança numa jornada de recuperar uma área, de melhorar uma área, de trazer biodiversidade para uma área, mas essa missão começa a ter custos em outras áreas. Por exemplo, às vezes o filho ou a filha não convive muito bem com o pai ou com a mãe, porque o pai e a mãe estão sempre preocupados naquela coisa, esse projeto é muito importante, isso aqui é, essa coisa da megalomania que a gente tem. E aí o filho, a filha fica negligenciada, então passa a não gostar da natureza do mesmo jeito que o pai ou a mãe. Ou o pai ou a mãe tem esse foco muito forte no ecológico em recuperar uma área, abandona o econômico e abandona o social, o relacionamento entra em falência afetiva, a outra pessoa não se sente nutrida, porque toda a energia da pessoa está em restaurar uma área. Então você vê, a gente tem o reducionismo, ele não é só da economia que acha que faz a gestão dos recursos, a gente faz isso o tempo inteiro, independente de ser sobre a economia, sobre as nossas relações ou sobre os ecossistemas. Então as pessoas que têm esse foco muito forte no ecológico e negam a dimensão econômica, muitas vezes elas também negam a dimensão ecológica. Então as consequências indesejadas são falências afetivas, relacionamentos falidos, filhos e filhas que às vezes não querem atuar na mesma área. Isso, por exemplo, é comum no dreno cerebral rural. As pessoas que vivem no campo e conseguem uma certa condição econômica, mas não vivem com qualidade de vida, os filhos são educados e o campo, as pessoas que vivem no campo pagam essa educação, subsidiam essa educação, essa pessoa se forma e vai trabalhar na cidade. Isso é uma consequência indesejada de uma vida rural mal planejada. Você vive, consegue se viabilizar, consegue inclusive bancar a educação dos filhos, mas eles não ficam. Ou seja, você subsidiou a sua solidão futura. então as consequências indesejadas elas estão em todas as dimensões quando a gente tem esse foco exclusivo no problema, no desejo ou na necessidade. Isso está presente nas nossas políticas públicas, por exemplo, problema com droga, aí a gente faz a guerra contra as drogas. Aí a gente tem vários problemas, olha que interessante isso. Guerra contra as drogas, qual que é o objetivo? combater as drogas. O objetivo vira um verbo e não um substantivo. O verbo é uma ação, você não consegue medir efetivamente. Então a guerra contra as drogas ela é eterna e ela tem como efeito colateral ou como consequência desejada, por exemplo, vulnerabilizar ou marginalizar as pessoas que têm problemas de dependência química. Porque elas são tratadas em uma guerra, o outro é o quê? É inimigo. Você desumaniza o outro lado. Então na guerra contra as drogas a gente cria uma crise de saúde mental, a gente cria uma crise cultural de preconceito contra a dependência química, que a dependência química não é a raiz do problema, a dependência química é uma consequência de uma civilização e de uma cultura mal ajustada. Ninguém vira dependente químico à toa. Ali tem um problema, tem o Matias Gabot, aquele médico canadense, francês, que ele diz que os vícios, todos os vícios, sexo, rede social, álcool, cigarro, droga, qualquer coisa, qualquer vício, ele diz que é um sintoma da falta de conexão humana, conexão com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta. Então, você vê, a guerra contra as drogas, olha que é uma política pública, isso virou política pública, guerra contra as drogas. dinheiro das pessoas que pagam imposto vai para combater droga, vai para combater. Olha o verbo. A gente não tem uma mensuração de sucesso nisso e a gente fica eternamente combatendo, porque o objetivo não está claro. Aí, se a gente tivesse, por exemplo, uma visão holística da situação, uma visão integral da situação, a gente teria que agir na raiz dos problemas, por que algumas pessoas sofrem de desconexão a ponto de escolher se suicidar aos poucos? A gente estaria atuando nisso. Por que as famílias estão quebrando? Por que as pessoas voltam das guerras e se tornam doentes mentais? Por que a gente criou uma sociedade que a pessoa que não consegue se viabilizar única e exclusivamente no capital financeiro é vista como um problema, como uma pessoa incompetente, falida, e a gente exclui ela ao ponto de ela virar morador de rua? Essa é a pessoa que vai para a droga. Por que a gente tem num momento importante de passagem das pessoas, da adolescência para a vida adulta, tantas pessoas perdidas? Porque elas não veem sentido na vida. Elas sabem dentro delas que essa narrativa linear para a vida delas não funciona. Elas vão para a droga para fugir. Então, olha quanta consequência indesejada da gente atuar num problema. O problema é a presença das drogas nas ruas das cidades. Aí a solução, combater as drogas. Olha quanta consequência indesejada. Aí a mesma coisa, um desejo ou uma necessidade, por exemplo, você virar para uma pessoa, para um seringueiro, você virar para um extrativista, você virar para uma pessoa que depende do território onde ela vive para ele não interagir com as árvores e com os animais daquela maneira porque ele vai degradar, a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ter uma economia e uma sociedade onde aquele extrativismo faça um sentido econômico que dê uma vida boa para aquela pessoa para que ela consiga fazer aquilo dentro de um equilíbrio. Aquela pessoa, inclusive, ela sabe mais do ecossistema do que os biólogos, do que os engenheiros florestais, do que os engenheiros ambientais. A gente precisa dessas pessoas e aí a gente demoniza elas porque elas vivem de um extrativismo vegetal, de um extrativismo animal, enfim, de alguma relação com aquele ecossistema. Então, a consequência indesejada, se você foca a sua necessidade a dinheiro, provavelmente, se você focou exclusivamente nisso, a sua carreira e a sua vida vai estar ligada direta e indiretamente com a destruição ambiental. Se o seu foco exclusivo é a ecologia, você vai falir seus relacionamentos e provavelmente você vai andar sem dinheiro. Se o seu foco são as relações sociais, você é aquela pessoa que cuida de todo mundo o tempo inteiro, a não ser que você vire um padre ou uma freira ou trabalhe em uma instituição muito grande, você vai falir. É. É. Não, tudo bem. É isso. Mas você precisa se abrigar dentro de uma instituição que funciona daquele jeito. Porque, então, assim, as consequências indesejadas, vou tentar resumir, então, né? Quando a gente toma decisões baseadas no desejo, no problema, na necessidade, a gente cria um jeito de fazer gestão, um jeito de decidir, que é reativo. Você resolve um problema, cria outro e você sai atrás de ir resolvendo as consequências. é uma reação em cadeia. Quando você... Então, é uma gestão... Ela é reducionista, porque ela foca numa coisa só e reativa. Quando a gente aprende a tomar uma decisão integral, o nome já diz, aí é uma gestão integral, porque a cada decisão você cuida das três dimensões. Algumas pessoas colocam uma quarta dimensão que é espiritual, né? A cada decisão você cuida das três dimensões. Então, você tem uma gestão que ela é integral e ela é proativa. Por quê? Porque a cada decisão você constrói uma base social, ecológica e econômica que vai melhorando sempre integralmente. Então, para a gente não ter consequências indesejadas das nossas decisões, a gente precisa conseguir entender de ecologia, a gente precisa ter alfabetização ecológica, porque senão a gente não consegue abarcar de fato a dimensão ecológica. A gente precisa entender como a natureza funciona para poder tomar uma decisão que beneficie a ela. Então, é isso. Para ter essa decisão integral, você precisa saber muito bem quais são suas vocações, muito bem o que você valoriza dentro dos relacionamentos humanos e muito bem o que você precisa de base material para viver. É uma ilusão que todo mundo precisa ser rico para viver. Isso foi criado na gente por causa do capitalismo. Mas é uma ilusão também achar que a gente consegue viver negando a dimensão econômica. se a gente nega a dimensão econômica, tem várias versões dessa frase. O Terence McKenna, que é um cronista dos psicodélicos, ele era um etnobotânico, ele fala que uma vez ele tomou um cogumelo e o cogumelo falou para ele assim, se você não está planejando a sua vida, você faz parte do plano de alguém. Aí o Jevan Bernakovich, que é um educador do gerenciamento holístico também, trabalha com outras coisas, é um canadense, ele fala o seguinte, se você não está planejando a sua vida e a dimensão econômica da sua vida, você está servindo ao plano econômico de alguém. Então, de novo, para ser integral a gente precisa conseguir cuidar da natureza, a gente precisa saber o que é importante para a gente em termos de relação afetiva, social, o que é realmente significativo para a gente nas relações humanas. E a gente precisa saber também como que a gente quer viver, para a gente conseguir criar essa base material para viver o mais autônomo possível, viver sem dívida, viver com propriedade quitada, viver talvez fora do poder das concessionárias, eu tenho essa ambição, eu quero viver num lugar que eu capto a minha água, eu produzo a minha energia e eu não estou à mercê de alguém desligar um botão e a minha vida ficar bagunçada porque alguém desligou um botão. Eu tenho essa ambição. Então, de novo, a integralidade da decisão ela passa por um processo muito profundo de autoconhecimento. Quais são as relações realmente importantes para a gente? O que realmente importa para mim como vocação, como propósito? O que realmente me tira da cama de manhã quando eu estou mal? Eu falo sempre isso, para mim, por exemplo, independente do volume de dinheiro que eu tenha, eu não estaria fazendo outra coisa. eu trabalho com o que eu gosto. Esse trabalho ele é significativo para mim. Então, isso está bem claro. O trabalho dentro das minhas vocações para mim é importante estar a serviço e eu não gostaria de trabalhar de outra maneira. Então, nas minhas decisões eu preciso manter o jeito que eu gosto de trabalhar, o jeito que eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu preciso manter a minha capacidade de melhorar o lugar onde eu vivo. Isso é importante para mim, melhorar o lugar onde eu vivo. eu quero que o lugar onde eu vivo seja melhor quando eu morrer do que quando eu cheguei. Então, é uma ambição que eu tenho também, eu procuro cuidar disso. E eu preciso, para poder fazer tudo isso, cuidar da minha dimensão financeira. Eu preciso planejar a minha dimensão financeira, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso saber juntar dinheiro, eu preciso saber investir dinheiro. E isso não quer dizer que eu não me importo com a natureza, não me importo com as pessoas, pelo contrário. A integralidade é você se importar com essas três dimensões ao mesmo tempo. Agora, o meu objetivo na camada financeira não é virar, enfim, o Jeff Bezos, não é ser bilionário. O meu objetivo é ter uma vida onde as minhas coisas são quitadas e eu tenho uma segurança econômica. Isso não é ser rico. E isso também não é ser capitalista. Capitalista é a pessoa que tem tanto capital que o capital trabalha para ela. Ela não precisa trabalhar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de se viabilizar com dignidade e viver com tranquilidade. E todo mundo deveria ter o direito de fazer isso. Na sociedade que a gente vive não é bem assim. Então, a integralidade da decisão, você tem que ter um conhecimento profundo dessas três áreas para em cada decisão da sua vida você amarrar as três áreas e ir construindo essa integralidade. Não é uma parte de mágica. Leva anos. mas é gratificante porque na medida que você consegue ir fazendo isso e treinando isso você vive uma vida mais integral, mais real. Você tem menos chance por exemplo de ter um sucesso no sítio e os filhos irem embora. Ou de ter um sucesso na carreira profissional e três divórcios. Ou de ter sucesso e não ter saúde. Ou de viver eu sou desapegado eu vivo no mato e não tenho dinheiro para pagar nada. Se quebrar um dente você não tem dinheiro para ir no dentista. Então é isso. Não é um passo de mágica mas te dá essa possibilidade de ir melhorando em todas as áreas ao longo do viver. Interessante. Você já deu alguns exemplos de decisões reducionistas que tem como motivo como destino ir para o campo. Você consegue citar mais alguns exemplos de decisões reducionistas ou motivos que levam as pessoas a tomarem decisões reducionistas para irem para o campo? Sim. Muita gente sai das cidades pela dor e não pelo amor. E tem esse clichê de que a gente só aprende pela dor ou pelo amor. E que a grande maioria das pessoas só aprende pela dor. A decisão de saída dos centros urbanos muitas vezes é uma decisão de uma relação abusiva que as cidades têm com a gente. A pessoa vive sem qualidade de vida, vive num ambiente poluído, vive num ambiente completamente concretado, vive num ambiente que ela não consegue viver os ciclos circadianos, né? Os ciclos naturais. o trabalho estressante é um acúmulo de muitas toxinas, toxinas sociais, toxinas químicas, toxinas afetivas, toxinas profissionais. São muitas toxinas. E a pessoa uma hora satura. E eu já trabalhei com várias pessoas que elas tomaram essa decisão pela dor. Elas saem fugindo, elas saem porque elas chegaram a um ponto de saturação, de dor, de insatisfação tão grande que elas se lançam para o campo, elas se lançam para fora das cidades grandes, quase que numa fuga, num desespero. Eu não aguento mais isso daqui. E aí ela toma uma decisão no rompante e sai. Essas pessoas têm grandes chances, e alguns clientes que eu trabalhei passaram por isso, infelizmente, elas têm grandes chances de ter que ir resolvendo consequências indesejadas ao longo desse processo de saída. Porque, pensa bem, eu não aguento mais isso daqui, eu preciso sair daqui. A gente está fugindo de um relacionamento abusivo. Essa é a realidade. Quando você foge de um relacionamento abusivo, você muitas vezes não tem tempo de preparar um abrigo, um lugar seguro do outro lado. Muitas vezes você sai fugido, você não tem, para onde você está indo? Você não sabe. Você só não quer mais aquilo, não quer mais submeter aquele abuso. Quando a gente faz isso, a gente não pensou, a gente não visualizou, a gente não concatenou, não condensou, na nossa mente, o lugar ideal, a vida ideal. Esse lugar ideal, essa vida ideal, fantasiada, não existe. Mas, quando você consegue, com muita clareza, colocar na sua cabeça, a vida que você quer levar, e o lugar onde você quer levar essa vida, você tem muito mais chances de ir construindo esse lugar e essa vida a cada decisão. Eu falo sempre, o caminho precisa ser uma amostra da vida que você quer levar, senão você está vivendo errado. um dia eu vou viver no campo com a natureza, com o pé descalço. Mas hoje você trabalha na Bolsa de Valores? Faz sentido. Você tem que começar a viver amostras daquela vida que você quer. Um trabalho mais simples, mais ligado com o campo, mais ligado com ciclos naturais, mais ligados com... Enfim, então, o caminho precisa ser uma amostra. Quando você tem, então, essa visão mais clara das relações, do lugar, da economia, como eu falei, nessa visão profunda dessas dimensões, e você vislumbra sair da cidade, você tem muito mais clareza do tipo de lugar que você quer ir, do tipo de relações que você quer ter, o tipo de pessoas que você quer conviver, o tipo de apoio que você precisa para construir aquela vida. E aí você faz esse movimento de saída das cidades com um foco no positivo. você tem uma visão para além dos problemas. Quando você sai da cidade com o foco eu não aguento mais isso daqui, eu vou sair de qualquer jeito, você vai arrastar um monte de problema com você e vai ter um monte de consequência indesejada porque saiu dessa maneira. Sai sem planejar, compra a propriedade com pressa. Aí você fez um investimento ali, sei lá, 100, 200, 500 mil e de repente a propriedade está errada. Quero sair da cidade de qualquer custo. Aí você vai para um lugar turístico porque você foi lá uma vez só na alta temporada e acha que o lugar é maravilhoso, você vai para lá, quando dá a baixa temporada você fala assim, não dou conta de vir aqui. Então, essa decisão que hoje a gente está falando dessa decisão de sair dos grandes centros, a grande decisão de mudar de vida é o nosso tema. Ela muitas vezes não foi investigada o suficiente para amparar o social, o econômico e o ecológico. Você sai para resolver uma área só e cria problema nas outras, que são as consequências indesejadas. Então, tem várias consequências indesejadas. Às vezes o casal sai, a decisão é mais de um do que do outro. Não deu tempo da outra parte do casal se adaptar com aquilo ali. É uma das clássicas. Outra, muito comum, o casal sai, mas um dos dois do casal fica com um emprego que pode ser remoto ou pode ser meio período e banco financeiro do casal, mas não tem um plano de transição profissional para aquela pessoa. Aí, olha a tensão que começa a existir. Essa pessoa que tem a parte, a incumbência financeira vive nos ritmos da cidade, a outra começou a viver nos ritmos do campo, a pessoa começa a cuidar das coisas do campo sem a companhia da outra que está cuidando do dinheiro, a que está cuidando do dinheiro está frustrada porque queria estar no campo e não pode, a que está cuidando do campo sozinha está frustrada porque trabalha muito e não tem o apoio da outra. Olha que bomba, é uma bomba relógio, muitas vezes ela estoura, dá de gosto e tal. Então, quando a gente faz, quando a gente toma essa grande decisão, a gente precisa parar e ver esse denominador comum social, ecológico, econômico e espiritual para algumas famílias e ver se está tudo alinhado e aí a gente vai junto. E nessa ida, os dois buscam um plano de transição de carreira, um plano de transição financeiro e um plano de transição e até um plano de desintoxicação, desintoxicação dos valores urbanos. Você não pode ir para o campo levando a cidade dentro de você, você tem que ir para o campo para absorver o que o campo tem de bom. Então, claro, não é um romantismo, você precisa empreender, você precisa ganhar dinheiro, você precisa se viabilizar, claro, mas você precisa fazer isso com uma outra visão que não é a visão corporativa, urbana, individualista e tal. Então, essas consequências indesejadas, divórcio, um dos dois do casal que nunca completa a transição, por exemplo, vai para o campo, mas um vai trabalhar o resto da vida até aposentar na cidade porque não conseguiu fazer uma transição financeira. Poxa, essa pessoa, ela está vivendo dois mundos e não está vivendo nenhum dos dois mundos direito. Então, tem várias consequências indesejadas quando a gente toma essa decisão desse jeito, né? Eu vou sair daqui, não aguento mais e se lança. É perigoso. E isso tudo está no ponto cego, né? A pessoa já tomou a decisão e ela não percebeu isso. E aí, como que faz para a gente voltar um pouco, acalmar esse ímpeto e mesmo que no inconsciente ou dentro da pessoa exista ali uma decisão de que ela vai para o campo, como ela consegue diminuir esse volume do ímpeto, do salto, do pulo e pensar um pouco mais com integralidade? O que você recomenda para as pessoas que estão nesse ambiente, né? Conseguiu te ouvir agora, entendeu que tomou uma decisão e está agora reavaliando essa decisão com mais integralidade? O contexto holístico é um dispositivo dessa estrutura de gestão. O contexto holístico, ele tem ao mesmo tempo um propósito e declarações de qualidade de vida, ou seja, as coisas que são inegociáveis, sem as quais você não vive e a gente não separa propósito e qualidade de vida, isso vira um bloco. Aí, a gente passa a fazer uma investigação de quais são as possíveis atividades, negócios, empregos, né? Que mantenham esse propósito e essas qualidades de vida. A gente faz uma inversão. A maioria das pessoas vive com aquela pergunta que fazem para a gente quando a gente cresce. O que você vai ser quando crescer? E a pessoa passa a acreditar que ela é o que ela faz. Dentro desse trabalho, a gente pergunta o como você quer viver. O como você quer viver com relação à natureza, com relação ao dinheiro, camada financeira, com relação às relações afetivas e sociais. e os empreendimentos que a gente elenca e estuda a possibilidade deles e depois passa a testar para ver quais são as viáveis ou não, eles vêm para bancar essa vida que tem ao mesmo tempo as qualidades de vida social, ecológica e econômica e um propósito. O Contextualístico tem também uma visão de futuro para além dos problemas. A gente conseguir imaginar um futuro do lugar, um futuro da nossa economia, um futuro das nossas relações e a nossa velhice com pertença a um território e a gente conseguir enxergar isso muito bem, dá para a gente uma direção muito clara nas decisões. Então, o Contextualístico não resolve problemas. Ele é um ambiente que tem todas as dimensões sobrepostas, complementares, dentro do qual você analisa uma decisão. Quero sair da cidade. Quero sair da cidade não é um objetivo, é uma vontade, é um desejo. Dentro do Contextualístico, qual que seria o espelho inverso disso e com menos consequências indesejadas? Eu quero viver com saúde, com pertença a um território, melhorando esse território, com relações humanas, afetivas e emocionais significativas e eu quero ter dinheiro para viver com tranquilidade enquanto eu faço tudo isso. Agora, a gente tem uma visão integral, eu posso trabalhar nela para ir para o campo e não necessariamente o primeiro passo é comprar uma propriedade. Por exemplo, eu vivo no campo há muitos anos e eu tenho uma propriedade mas não vivo nela. Então, assim, você consegue realizar essas qualidades de vida mesmo sem que necessariamente o primeiro passo seja comprar uma propriedade. no meu caso, além dos cursos e consultorias que eu presto, eu estou criando outras atividades e as consultorias elas me levam para o campo. Eu trabalho com consultoria no campo, então, sempre que eu ou aulas ou oficinas presenciais eu estou sempre visitando propriedades e conhecendo cada vez mais pessoas, me familiarizando cada vez mais com os desafios que elas têm e colecionando de vários lugares possíveis soluções que dependendo da complexidade de cada um elas vão se encaixar ali. Então, eu me torno uma pessoa útil porque eu vejo soluções em vários lugares e vejo denominadores comuns de desafio em vários lugares. Essa atividade minha ela me mantém no campo fazendo leitura de paisagem visitando propriedades e tal. É muito prazerosa. Uma outra parte que é essa parte mais de presença no mundo digital eu gosto dela pelo que ela me traz em relação com as pessoas mas ela me traz muito trabalho de computador que eu não gosto. Então, eu tenho um empreendimento que eu estou fazendo com ovinos. É um teste um rebonho bem pequenininho onde eu estou aprendendo com esse rebonho para poder escalar isso. Aí tem um plano de negócio de 3 a 5 anos e esse negócio ser viável. Então, eu tenho uma visão das coisas que eu quero fazer e eu vou tendo métricas e indicadores construindo essa visão mesmo sem estar na minha propriedade. Então, quando você tem o contexto holístico propósito, qualidade de vida uma visão do futuro do lugar das relações da economia e tal você consegue ir criando essa vida com menos risco com menos consequências indesejadas. No momento da decisão é muito importante que a decisão não seja assim eu não aguento mais eu quero sair daqui. isso não é uma decisão isso é uma fuga. A decisão precisa ser quero construir uma vida integral no campo. É diferente. Os dois te levam a sair dos centros urbanos mas uma te leva a sair dos centros urbanos com um plano de ação com uma investigação profunda do apoio que você precisa da base material que você precisa com um denominador muito esclarecido com uma comunicação muito clara entre os familiares seja o parceiro a parceira os filhos quem tem e tal tem que estar todo mundo na mesma página pode ser o desejo de um só e aí essa é a diferença do contexto holístico você vai tomar uma decisão você volta e você contrapõe essa decisão às várias camadas do seu viver e aí você vê se você está indo na direção certa se não não é uma decisão é uma fuga e quem vive em fuga vive com problema essa tomada de decisão em cima desse contexto holístico ele representa uma gestão certo ou uma gestão vai além disso vamos lá gestão olha são palavras intercambiáveis gerenciar gerir e manejar que o manejar ele está ligado com a mão de manejo mas essas três palavras que são intercambiáveis são sinônimos assim contextualmente falando o contexto pode mudar um pouco mas elas são sinônimos elas elas são compostas por um conjunto de decisões quando eu manejo um ecossistema está implícito que eu tenho um plano de manejo do ecossistema quando eu faço a gestão ou quando eu quando eu tomo decisões quando eu quando eu atuo no verbo gerir eu estou avaliando recursos e estou tomando decisões sobre eles é óbvio que tem uma dimensão muito grande intangível das relações humanas e da natureza a natureza como bem fala o Krenak não é um almoxarifado para você ir lá e fazer gestão para você tirar o que você quer mas ajuda muito a gente pensar o seguinte a gestão ela é um conjunto de decisões que nos coloca na posição de manejar o lugar onde a gente vive os recursos desse lugar e as relações humanas desse lugar só que a nossa estrutura de gestão a gente chama de economia hoje a gente vive numa a economia vigente é a capitalista e olha que interessante ela é capitalista ela reduz o mundo ela acha que o mundo se regula por um mercado invisível a mão invisível do mercado regula tudo tudo que tem preço se regula maravilhosamente bem sem intervenção estatal mas mentira isso não existe isso é contifada mas é vendido como se a economia fosse uma ciência exata ela não é a economia é um é um conjunto de crenças e ela tem paradigmas diferentes tem vários tipos de modelo econômico o que a gente busca desenvolver nas nossas vidas e nas nossas relações é um modelo de economia ecológica por que que ele é um modelo de economia ecológica porque ele parte do pressuposto de que tudo está baseado no ecossistema então a saúde do ecossistema é vital para todo o resto a economia capitalista ela não funciona assim ela acha que a economia está fora e faz a gestão do meio ambiente a economia ecológica ela sabe que ela está inserida dentro de um ecossistema então a gestão as decisões os planos de manejo o que a gente gerencia é um conjunto de decisões que são embasadas por valores só que a gente não é treinado desde pequeno a investigar os valores por trás das decisões e avaliar o que esse conjunto de decisões impacta na nossa vida um conjunto de decisões compõe um modelo de gestão ou uma estrutura de gestão só que a gente não está acostumado a investigar o que está por trás por exemplo o que está por trás da economia vigente a crença de que tendo preço oferta e procura as coisas o mercado invisível a mão invisível do mercado regula tudo não funciona assim porque tem muitas coisas que tem valor intangível não dá para não dá para dar valor para algumas algumas coisas tanto no pessoal no artístico quanto no natural no mundo natural qual o valor de um rio qual o valor de uma montanha a vale vai lá e cava a montanha toda em minas olha que loucura que a gente vive hoje o modelo econômico que a gente vive as empresas mineradoras vão no interior do Brasil elas compram o direito de mineração de uma propriedade a pessoa entrega aquilo tem um morro na propriedade ela vai e minera o morro todo entrega a propriedade plana para a pessoa quanto vale aquilo naquela relação ali a pessoa se achou remunerada a empresa acha que pagou o suficiente para fazer o que ela faz poluição degradação o morro não existe mais o fluxo da água não vai funcionar mais da mesma forma que funcionava antes as árvores que tinham ali não vão existir mais antes depois então assim nesse modelo que a gente vive a gente parte do pressuposto que tudo pode ter um preço mas a gente não aceita o fato de que tem coisas que não tem preço elas são insubstituíveis na economia ecológica isso fica mais evidente então os valores por trás de uma gestão integral são valores que se entendem dependentes da ecologia se entendem interdependentes das relações sociais e se entendem também dependentes de uma base material para viver mas só que é tudo junto a estrutura de gestão que a gente vive é o contrário tudo precisa ter um preço e eu preciso aprender a ganhar o dinheiro para pagar o preço daquilo ali só que tem coisa que é intangível de novo consequência indesejada o sujeito tem uma carreira de sucesso e tem um filho que odeia ele e morre sozinho e aí dá para pagar isso? é complicado o que que leva então a pessoa a considerar que ela não precisa de gestão ela precisa somente do planejamento eu vejo isso acontecer até com recorrência no seu trabalho não quero não preciso de gestão eu queria só o planejamento mesmo e tocar a partir daí então eu tenho um desafio inclusive no meu trabalho de de precificar as coisas de um jeito que eu sinto que enfim remunera aquele trabalho ali mas por outro lado eu preciso fazer uns pré-requisitos eu tenho o meu trabalho tem ficado as pessoas têm dificuldade até de entender assim o meu trabalho porque tem esse elemento de gestão e tem um elemento de planejamento rural e as pessoas falam não eu quero só o planejamento rural mas olha de novo quando você planeja tem um conjunto de valores por trás do planejamento tem um conjunto de decisões tem uma hierarquia de prioridades nas decisões essa parte as pessoas não querem investigar porque ela parece abstrata ela não é abstrata ela é extremamente prática só que a gente não é ensinado que ela é prática a gente não é ensinado que ela é inclusive fundamental enfim famílias com poder aquisitivo diferente passam por processos de educação diferente não estou aqui vangloriando as famílias que tem muito dinheiro mas normalmente as pessoas que vêm de famílias com mais recursos financeiros elas são ensinadas desde muito novas a estabelecer seus objetivos no papel a ter plano de ação a gente da classe média para baixo não faz isso o plano é vou estudar conseguir um emprego para ver o resto da minha vida trabalhando olha que plano o plano é uma falta de plano eu vou estudar e aí é isso a pessoa primeiro ensino fundamental ensino médio aí vai fazer um colégio técnico fazer uma faculdade e aí depois vai tentar o trabalho e aí às vezes não tem e aí você se especializou para caramba e um trabalho que paga mal dois mil três mil e você passou anos e anos e anos estudando aquilo ali e nesses anos e anos que você passou estudando você não estudou nada que é diretamente ligado com as suas necessidades básicas você não sabe construir nada você não sabe plantar nada você não sabe captar água você não sabe mexer com mecânica com eletrônica você não sabe nada sobre saúde preventiva ervas chás remédios naturais terapias naturais você não sabe nada você se especializou 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 e agora você está na mão de um mercado que diz que você já é obsoleto você já está da faculdade obsoleto isso não é um plano isso é uma religião você acredita sem base sem evidência nenhuma de que se você estudar muito e trabalhar duro vai dar certo não tem evidência para isso antigamente tinha a gente viveu um boom de a gente viveu um estouro assim da questão da energia disponível então por exemplo quando a elite financeira vislumbrou um mundo industrial mecanizado ela mudou o sistema escolar ela mudou o sistema bancário ela mudou a ocupação territorial e as pessoas que estudavam tinham uma garantia de emprego e elas trabalhavam ali por 30 anos e depois elas aposentavam e a gente tinha um acordo social que depois que a pessoa aposenta a sociedade vai bancar a vida dela qual é o aposentado que consegue viver bem hoje o acordo foi quebrado você entregou os melhores anos da sua vida para um modelo de civilização que quando você fica velho não cuida de você esse acordo não existe mais é mentira você não tem essa garantia mais então isso não é um plano isso é uma religião é uma crença um plano ele parte vamos lá aí o planejamento porque ele precisa da gestão porque para eu planejar uma coisa eu preciso investigar os valores que estão por trás do meu planejamento para eu entender o que eu quero construir quero construir uma propriedade rural viável com ética ecológica se você não tiver uma estrutura de gestão que é baseada na ecologia por mais que você ame a ecologia você ame a natureza você vai tomar decisões da maneira automática que você foi criada dentro dela que é o reducionismo e que muitas vezes também é o capitalismo o capitalismo não é um reducionismo nem todo reducionismo é capitalista mas o capitalismo é reducionista então você vai você vai incorrer nesses erros aí quais são os riscos você vai planejar a propriedade mas você vai dedicar a sua vida para a propriedade quando você tem uma estrutura de gestão integral a propriedade e a sua família o seu negócio tem relações de benefício mútuo formam uma simbiose é completamente diferente a propriedade ela é gerida com alguns empreendimentos que vão bancar a vida que você quer levar dentro do seu propósito por isso que a gestão faz a diferença você aprende isso a propriedade vai estar a serviço da sua vocação e vai estar a serviço do seu propósito e das suas qualidades de vida quando você não faz a investigação de gestão você faz só o planejamento você está mesmo que você faça mesmo que você elenque várias ecotécnicas vamos supor você escolhe muitas soluções ecológicas você não tem uma garantia de que aquilo ali vai funcionar em prol do ecossistema depois o pessoal fala assim a gente precisa da agrofloresta em grande escala isso aí para mim é um oxímoro a agrofloresta é um sistema altamente biodiversificado multistratificado que exige um trabalho físico forte que não tem padronização de mecanização porque ele não foi feito para funcionar a natureza não foi feita para ser mecanizada o pessoal quer pegar um sistema agroflorestal que funciona com os processos ecossistêmicos e tal e transformar ele em grande escala para recuperar grandes áreas é um reducionismo qual que seria o pensamento integral nós precisamos de mais gente no campo nós precisamos de uma precificação diferente dos produtos agroflorestais para que as pessoas que escolhem viver com isso vivam bem e que a gente tenha uma escala em rede várias pequenas famílias pequenas propriedades em rede chegam numa escala de produção alimentar que traz uma segurança alimentar com alimentos nutritivos saudáveis e sem veneno percebe? a gestão ela revela falhas se a minha gestão é integral eu tenho que cuidar das pessoas aí quando eu penso em gestão eu vou falar por exemplo eu tenho um passarinho dentro da casa essa porra está batendo ali no lugar está no barulho não sabe o que é a gestão espera aí deixa eu pensar quando eu penso agricultura regenerativa pecuária regenerativa se a gestão for integral for holística e tiver essa base social e ecológica a gente tem que estar regenerando as camadas social e ecológica junto no Brasil é moda falar em agricultura regenerativa mas você vai ver o peão da fazenda não tem um plano de carreira o cara vai trabalhar 30 anos e não vai poder comprar um sítio para ele a pecuária regenerativa o brasileiro tem essa mania de diluir o que vem lá de fora a pecuária regenerativa lá fora é a pecuária exclusivamente a pasto aqui ela é feita em lavoura integração lavoura pecuária a lavoura pecuária é super sustentável isso é uma enganação que tem a lavoura funciona com glifosato com adubo químico o adubo químico ele trava o metabolismo do solo os minerais então aquele solo vai ficando cada vez mais pobre ele fica intoxicado com vários vários pesticidas fungicidas um dos mais graves é o glifosato e aí no período que tem pouca chuva o cara roda o gado ali e o gado inocula aquele solo de novo salva o lugar todo ano o gado entra para salvar o lugar só que o gado está pastando em resíduos de glifosato em resíduos de adubo químico e está subnutrido porque aquele solo não tem os nutrientes se o solo não tem as plantas não tem e o gado também não tem isso no Brasil é chamado de gado a pasto e é chamado de regenerativo se é regenerativo tem que estar melhorando as relações humanas tem que estar melhorando as incontáveis relações ecológicas de solo de plantas de benefício mútuo de vida silvestre e tudo e mantendo uma economia saudável para aquela família você só percebe os furos quando você estuda uma gestão integral você consegue entender que os rótulos estão sendo roubados o tempo inteiro porque a sua gestão integral ela revela para você valores esses valores te tornam capaz de investigar as mentiras então a gestão ela é fundamental só que as pessoas acham que ela é teórica ela não é teórica ela é extremamente prática ela te dá valores a partir desses valores você implementa ações que tem métricas indicadores de sucesso ou de erro e você consegue ir melhorando cada vez mais rápido então ela é super prática mas ela parte por um processo de investigação de anotação de registro que as pessoas às vezes não querem fazer a pessoa quer ir direto para o planejamento eu quero chegar na propriedade meter o trator fazer estrada fazer plantio fazer não sei o que ela se sente mais útil inclusive porque nós somos isso também é um assunto da gestão inclusive porque nós somos viciados em ferramenta a pessoa quer atuar com ferramenta toda decisão nossa vou tomar água preciso de um copo ferramenta vou registrar um pensamento preciso de um papel de uma caneta vou me comunicar com o Vitor computador internet ferramenta todas as nossas decisões implicam em ferramentas isso também não está claro na nossa cabeça e é por isso que a gente normalmente gasta muito dinheiro quando a gente vai direto para o planejamento a gente começa a fazer coisas fazer, fazer, fazer sem investigar o que está por trás muitas vezes uma simbiose a gente pode fazer com a natureza a gente pode deixar a natureza fazer parte do trabalho a gente perdeu essa capacidade Bom, Erico você falou muito em plantar sistemas agroflorestais e tem muita gente na audiência na sua audiência que manda pergunta nesse sentido de saber como é que planta isso como é que faz determinado plantio e a decisão inclusive é baseada nesse plantar isso é um reducionismo também ou você consegue ver isso como integralidade? Olha só é interessante você colocar isso tem um o Saver explica muito isso existe uma diferença entre princípio e prática e entre gestão e prática o princípio são os valores que eu estava discutindo que são que estão por trás de uma estrutura de gestão então existe gestão e existe prática uma agrofloresta pode estar a serviço da destruição do tecido social por exemplo eu posso se eu tiver dinheiro suficiente eu faço mil hectares de agrofloresta numa região tiro todo mundo de lá compro todo mundo tiro todo mundo mecanizo o máximo possível e faço um sistema florestal que degradou o tecido social de uma região entende os sistemas agroflorestais eles são uma prática eles estão baseados em princípios ecológicos mas eles não tem necessariamente princípios de gestão social ou econômica só que isso é com tudo pecuária você pode fazer uma pecuária de pequena escala ou você pode inclusive tem pessoas fazendo isso na Argentina e no Chile você pode ter várias pequenas propriedades que tem a gestão conjunta de um rebanho por que fazer isso? porque os caras conseguem tirar cercas das propriedades fazer um rebanho muito maior colocar ele em movimento migratório e ter praticamente a totalidade dessas áreas sempre em descanso ativo com a biologia do solo inoculada pelas fezes pela urina pelo impacto animal enquanto o rebanho inteiro está num lugar só você vê a gestão os princípios de gestão fizeram com que vários proprietários vencessem dificuldades de relacionamento humano para fazer a gestão de grandes rebanhos não são rebanhos comunitários cada um tem o seu número de cabeça ali dentro mas é manejado como um rebanho só isso é um tipo de pecuária que está regenerando a camada social a economia local e os ecossistemas que atuam com aqueles animais a pecuária industrial que é o modelo que a gente tem no Brasil há muitos anos antes de ser industrial ela era colonial você tem animais na pecuária extensiva grandes tratos de terra os animais justificam aquela ocupação a terra não está inutilizada porque tem animal ali você está degradando uma área enorme não tem rotação nenhuma você está prevenindo que outras pessoas tenham acesso ao território mas se você fizer dinheiro é considerado uma pecuária de sucesso você vê que a prática o tipo de coisa que a gente escolhe se viabilizar plantar produzir e tal pode estar a serviço de um pensamento reducionista e reativo e pode estar a serviço de um pensamento integral e proativo como a gente é muito viciado em ferramentas quando as pessoas vão para o campo elas querem começar a atuar sai plantando sai comprando muda eu cansei de dar consultoria em sítio porque os caras tem mais de 500 às vezes tem milhares de mudas que o cara comprou e não plantou a vontade do cara de interagir com a natureza é tão grande que ele sai plantando sem planejar onde vai sem planejar zoneamento sem planejar enfim nada do sítio ou como você falou tem um planejamento mas é um planejamento como é que eu vou dizer ele é meio pasteurizado é um planejamento sintetizado é um planejamento simplificado ele não é um planejamento que leve em conta a saúde integral do lugar das pessoas e da economia das pessoas é um planejamento é montar um negócio numa propriedade rural ou seja a propriedade virou o negócio já está errado a propriedade tem vida silvestre ciclo hidrológico ciclagem de nutrientes do solo dinâmica das comunidades que é biodiversidade tem a capacidade dela de captar luz solar então quando a gente faz essa decisão e muita gente começa a estudar sistemas de plantio as pessoas já começam enviesadas primeiro o campo e o viver no campo não é só sobre produção primária talvez você seja uma pessoa com tenha muito mais eficiência tenha muito mais capacidade de se viabilizar por exemplo com uma pequena horta e você vai trabalhar com outras coisas a partir do campo você pode trabalhar com logística você pode trabalhar até com prestação de serviço com maquinário você pode ser o cara da região que tem enfim os tratores as coisas que os outros precisam você pode trabalhar com logística você pode trabalhar com comércio você pode trabalhar com turismo você pode trabalhar com educação tudo isso o campo precisa só que ao pensar em ir para o campo ao invés de estudar uma gestão ecológica uma gestão integral e um desenho ecológico as pessoas começam estudando sistema de produção você vê como é que elas tem a mesma inversão aquela coisa que eu falei no começo hoje o que você vai ser quando crescer aí eu sou advogado aí eu não aguento mais ser advogado eu vou para o campo o que eu sou agora eu sou agricultor é a mesma coisa é uma monocultura é uma monocultura é uma monocultura profissional arrastada para o campo então não é errado se você tem desejo de aprender a plantar a produzir você tem que estudar mas as práticas elas tem que estar dentro de uma estrutura de gestão que é mais ampla do que aquilo ali as práticas tem que melhorar as relações humanas a saúde afetiva social a saúde afetiva emocional mental da pessoa e das relações dela tem que melhorar a saúde da propriedade como um todo e tem que melhorar a saúde da economia daquela família daquelas pessoas que vivem ali isso não é feito a partir de um sistema de produção isso é feito a partir de uma estrutura de gestão e de um planejamento integral por exemplo na agrofloresta as pessoas falam do organismo agroflorestal faz sentido a floresta ela não é um conjunto de árvores ela é maior do que a soma das partes é a teoria do holismo do Ian Smuts que inclusive influenciou o Alan Saver na biodinâmica como é que ela não diz o Steiner o Rudolf Steiner ele falava que a propriedade é um organismo agrícola veja organismo é diferente de mecanismo o organismo ele tem partes inseparáveis né o mecanismo você consegue separar as partes e montar de novo o organismo não se eu vir para você e falar assim desmonta aí uma árvore e monta ela de novo impossível agora se eu vir para você e falar desmonta e monta a motosserra você consegue fazer isso então as pessoas precisam ir para o campo com esse entendimento de organismo o organismo ele tem várias partes atuando em conjunto elas se fortalecem entre si e elas tem funções que a gente são intangíveis a gente não consegue entender todas as funções então os meus sistemas de plantio precisam estar a serviço desse organismo o organismo está a serviço do sistema de plantio da economia da qualidade de vida e do propósito das pessoas então é uma simbiose eu aqui é uma opinião pessoal minha algumas pessoas talvez se incomodem com isso eu acho que a pior maneira de você ir para o campo é começando se você está fazendo essa decisão de sair da cidade e ir para o campo é tentando aprender a plantar é uma porta válida eu acho que tem que ser feito mas assim se é feito de maneira reducionista é um erro por quê? aonde você vai plantar? para que você vai plantar? por que você vai plantar? como você vai plantar? qual a viabilidade que esse plantio vai trazer? essas perguntas normalmente elas não estão presentes quando as pessoas estão estudando essas coisas de novo a decisão de escolher um sistema de plantio seja ele qual for esse sistema tem que embasar o propósito e as qualidades de vida da pessoa da família e da economia que ela precisa senão você elenca um sistema de plantio e você vai trabalhar para ele mas ele não trabalha para a sua economia é um erro muito comum eu tenho visto muita gente que está quebrando que fez isso estudou um sistema de plantio implementou um sistema de plantio não tem gestão não tem contabilidade não tem desenho ecológico que aumenta a eficiência energética a eficiência energética por sua vez aumenta a sua capacidade de economizar a sua capacidade de economizar aumenta a sua viabilidade as pessoas vão direto para o sistema de plantio infelizmente eu tenho atendido várias pessoas que estão falindo e aí com essa falência econômica entra uma falência também emocional ela passa a se achar incompetente ela passa a se sentir injustiçada ou ela passa a se sentir muito não merecedora porque ela fala nossa eu trabalhei com a abundância da natureza mas eu não consegui viabilizar às vezes acontece os dois a pessoa tem uma desilusão com ela mesma e tem uma desilusão com os sistemas de produção agroecológicos porque ela faliu só que ela fez um curso de plantio não tinha contabilidade não tinha gestão não tinha planejamento diário então é muito reducionista claro a gente precisa estudar o plantio ou o que plantar mas a gente precisa estudar isso em relação com a nossa necessidade econômica em relação com o nosso propósito em relação com as nossas qualidades de vida aí você vai plantar coisas diferentes você não vai copiar sistemas você vai aprender a desenvolver um sistema que combina com você então é bem diferente gestão e princípio é diferente de prática as práticas podem estar a serviço de forças maléficas inclusive quando a gente elenca uma gestão e princípios que são ecológicos que são integrais a gente se lança numa empreitada que ela é integral a cada passo está melhorando a economia está melhorando o lugar está melhorando os sistemas e está melhorando a nossa qualidade de vida por isso que eu falo que é um erro entendi a gente está indo aqui para o final já desse episódio e eu queria fechar com a pergunta se você conseguir ajudar porque cada complexidade também tem uma solução diferente tem muita gente que quer ir para o campo fez essa decisão integral e ela se vê numa idade já avançada geralmente quem comenta isso tem mais de 60 é deles que vem essa frase de que está numa idade avançada que soluções que você vê para essas pessoas que querem ir para o campo tem condição de ir para o campo mas perceber o relato que está numa idade avançada quando a gente faz uma análise de uma floresta por mais biodiversa que ela seja se ela não tiver diversidade de faixas etárias a gente sabe que aquele sistema está entrando em colapso isso é uma análise que a gente faz de campo quando a gente faz um estudo da ecologia quando a gente está analisando a saúde dos lugares onde a gente atua a gente tem que perceber se tem ali mudas novas sementes protando diversidade aumentando mas não é só o número de espécies é as faixas etárias dentro de cada espécie se você faz uma análise de um lugar por mais diversificado que ele esteja você tem todas as espécies mais ou menos na mesma idade e elas já estão mais velhas você sabe que aquele sistema está para colapsar e é mais um sintoma que a gente tem do nosso individualismo da cultura individualista que a gente vive as pessoas pensam em ir para o campo mais velhas e às vezes vão até em grupos de pessoas mais velhas e aí você tem um grupo ali de pessoas 5, 10 pessoas mas todas na mesma faixa etária a capacidade de trabalho dessas pessoas é reduzida a mão de obra no campo é um desafio cada vez maior a gente tem cada vez menos gente disposta a trabalhar no campo eu acredito que a gente pode ir para o campo com qualquer idade mas se você conseguiu criar um superávit econômico na sua vida para ir para o campo você deve pensar em subsidiar as gerações mais novas desde a década de 70 para cá que mesmo nos países desenvolvidos o poder aquisitivo só tem diminuído há 30 40 anos atrás um casal conseguia comprar uma casa ou manter um sítio com um só trabalhando na cidade hoje às vezes duas pessoas trabalhando na cidade não é suficiente para comprar uma casa um apartamento e nem para manter um sítio então se você chegou ao ponto de conseguir fazer essa migração esse êxodo urbano você precisa conseguir pensar em como subsidiar outras pessoas e trazer com você pessoas mais jovens a gente precisa incubar os viveiros mais jovens no campo se você não tem família se é um casal casal por exemplo do mesmo sexo um casal de homens um casal de mulher está indo para o campo a gente precisa conseguir planejar a sucessão do campo com todo tipo de família a gente precisa garantir que o campo vai ter mais pessoas que gostam do campo que pertencem ao campo que vão cuidar da saúde daquele lugar depois que a gente morre toda espécie faz isso na sua ocupação territorial mas a nossa maneira de pensar a propriedade privada da nossa maneira de pensar o êxodo a gente carrega muitos valores urbanos individualistas como eu venho falando então se você é mais velho mais velha e você está indo para o campo pense com muito carinho subsidiar a transição de uma ou duas pessoas mais jovens você vai plantar futuro para aquele lugar você vai pegar um lugar você vai passar os últimos 20 30 anos da sua vida cuidando daquele lugar e quando você falecer o lugar vai voltar para a lógica de ocupação territorial reducionista que vai destruir ele então a gente precisa conseguir vencer as dificuldades de relação humana as dificuldades interpessoais e subsidiar se você tem dinheiro para ir para o campo você precisa pensar em subsidiar outras pessoas para ir com você se você já é mais velho se você tem filho a gente tem que pensar quem vai ficar ali e se você não tem filho ou se você tem mas eles não querem ficar que você consiga plantar outras pessoas que vão cuidar daquele lugar da maneira que você cuidou as pessoas falam muito assim eu vou fazer uma fundação no meu sítio porque eu não quero que o meu trabalho seja jogado fora quando eu morrer vai ser uma fundação você tem uma dificuldade de pensar a sucessão humana você faz uma fundação mas se você nos 20 anos 30 anos sei lá se você não cultivou pessoas que amam aquele lugar quem vai tomar conta dessa fundação? quem vai se dar o trabalho de captar dinheiro para manter uma fundação que cuida de um lugar que só você amava? então de novo redução eu vou garantir que o meu lugar vai sobreviver eu vou criar uma fundação aqui ninguém vai conseguir mexer com isso tá mas você não tem garantia nenhuma de que outras pessoas vão ficar ali cuidando daquele lugar ou cuidando daquela fundação se você não cultivou o amor pelo lugar enquanto você estava ali e você tem que cultivar o amor pelo lugar entre pessoas mais jovens que é assim que a natureza funciona tem sucessão né a gente está muito desconectado e a gente esquece que a gente precisa preparar a própria sucessão a gente tem dificuldade de lidar com o pensamento da morte né a gente vai morrer a gente tem dificuldade de lidar com a finitude então é importante a alfabetização ecológica até para isso eu sei que eu vou findar um dia e eu preparo o território para que seja mais fácil para outras pessoas viverem nele depois de mim é isso que todo ser vivo faz na natureza todo ser vivo quando morre deixa o lugar melhor a gente precisa voltar a fazer isso falando em captar dinheiro e aqui a gente começa a encerrar o nosso episódio de hoje no seu trabalho você ressalta quase constantemente a importância de empreender no campo a gente separou o próximo episódio só para falar sobre empreendimento empreendendo com ética ecológica né mas queria que você só colocasse aqui uma palhinha para as pessoas entenderem que aquelas que decidiram ir para o campo né que muito provavelmente elas vão precisar empreender no campo todo ser vivo como eu falei melhora o lugar onde vive e todo ser vivo com exceção dos seres humanos é energeticamente superavitário no mundo que a gente vive hoje a gente depende muito do dinheiro o dinheiro é um símbolo de energia a definição de energia na física é capacidade de realizar trabalho quando eu tenho dinheiro eu tenho capacidade de realizar trabalho então o dinheiro é um símbolo para capacidade de realizar trabalho o símbolo de energia quando eu sou energeticamente superavitário ecologicamente superavitário e eu consigo transformar esse superávit ecológico e energético em superávit econômico eu de novo eu consigo cuidar melhor dos lugares e consigo cuidar melhor das pessoas para que esse lugar tenha sucessão a gente precisa preparar essa sucessão para funcionar em outras formas de capital a gente pode trocar mais a gente pode valorizar outras maneiras de fazer negócio que não seja só com capital financeiro mas o capital financeiro ele é essencial para algumas coisas quitar a propriedade estação de beneficiamento desenvolver produtos enfim esse empreendimento rural que vai manter uma família ele não precisa de novo estar necessariamente ligado com a produção primária mas ele precisa invariavelmente estar ligado com a melhora da saúde do lugar por quê? quando a gente aprende a melhorar a saúde do lugar a gente tem mais eficiência energética a gente tem um superávit de biodiversidade um superávit ecológico e a gente consegue transformar isso em viabilidade econômica a gente passa a funcionar não tem política pública para isso mas pode ter política pessoal para isso a gente passa a funcionar dentro da economia ecológica o meu superávit econômico vem de um superávit energético e ecológico quanto melhor a saúde do lugar menos insumo eu preciso para produzir e mais eu produzo de maneira alinhada com a natureza quando eu consigo fazer isso o meu lugar pode ser uma escola é outra fonte de renda o meu lugar pode ter um turismo é outra fonte de renda o meu lugar pode ter enfim aí né visitações pode ter turismo gastronômico enfim é infinito são infinitas possibilidades mas o que as pessoas não percebem é o seguinte se você não empreende no campo você vai estar amarrado o tempo inteiro com o dinheiro que vai ter que vir de fora para você manter uma propriedade pode ser dinheiro de financiamento do banco eventualmente você pode perder a propriedade dívida é um dos maiores riscos da produção primária o agronegócio tem perdão de dívida constante o pequeno e médio produtor não tem se você é da agricultura familiar da agricultura de médio porte você deve o banco o banco vai tomar sua propriedade então dinheiro de fora seja do banco ou seja de um emprego na cidade é um insumo externo é uma anomalia para o jeito que a natureza funciona a natureza se viabiliza a partir dos recursos que ela tem por isso que a gestão e o planejamento tem que estar alinhados para você atuar no lugar criando excedente a partir do lugar tudo bem no começo trazer algum pouco de insumo de fora ok mas eventualmente você tem que se perpetuar no lugar a partir da energia que o lugar tem no mundo que a gente vive isso é representado pelo empreendimento você tem que saber empreender você tem que entender um pouco de contabilidade você tem que entender um pouco de gestão e você tem que ter um planejamento econômico a gestão holística tem um planejamento holístico financeiro é um jeito de pensar as nossas despesas os nossos investimentos é diferente do comum e ensina a gente a cuidar disso porque de novo as pessoas que vêm de famílias mais simples da classe média para baixo não são treinadas em educação financeira e quando são treinadas em educação financeira são treinadas em uma educação financeira que não leva em conta a ecologia o gerenciamento holístico financeiro ele leva em conta que você vai criar excedente a partir da melhora da saúde do lugar então empreender no campo é fundamental e está completamente alinhado com a forma com que a natureza funciona desde que seja feito a partir de um paradigma de gestão ecológico aí de novo a necessidade da gestão está vendo perfeito eu acho que era isso Eurico para esse episódio de hoje obrigado pelas respostas acho que ajudou muita gente me ajudou inclusive a gente se vê no próximo gestão fundamental então muito obrigado de novo gente comentários e-mails comentem mandem os e-mails a gente vai procurar responder aqui e dialogar com vocês da melhor maneira possível o Vitor está fazendo essa ponte é uma oportunidade que vocês têm de ter uma pessoa dando voz aqui para os comentários perguntas não deixem de fazer isso vou fazer um pedido aqui que vocês compartilhem essa série de episódios com outras pessoas é importante para a gente que esse conteúdo chegue para mais pessoas faz parte aqui da minha missão do meu propósito educação alfabetização ecológica e essa questão da educação com relação às questões energéticas enfim ocupação territorial a gente conseguir pensar as nossas vidas a partir de outros paradigmas é importante para mim e eu conto com a ajuda de vocês curtindo comentando e recomendando esses episódios para outras pessoas a gente cria um diálogo maior em rede atinge uma inteligência coletiva maior e aí o resultado desses episódios com certeza também vai reverberar com um número maior de pessoas clica no sininho deixe seu comentário compartilha que é o jeito que vocês têm para me ajudar nessa série aqui obrigado gente valeu